Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Entidades agrícolas cobram melhorias nas políticas públicas do agronegócio. Algumas reivindicações foram apresentadas durante uma audiência pública do Senado realizada na Assembleia Legislativa Gaúcha. O objetivo da audiência promovida pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária era detalhar o Plano Safra 2015-2016. Mas os arrozeiros aproveitaram para cobrar o refinanciamento das dívidas de produtores que estão sem acesso a crédito, o aumento do preço mínimo do grão definido pela Conab e o subsídio dos gastos com energia. O setor arrozeiro há tempos vem sofrendo com esses aumentos de custo de produção. A gente sofre mais porque a agricultura, o arroz irrigado do Rio Grande do Sul é totalmente irrigado e depende da energia elétrica. No momento que temos esse insumo que teve um aumento de 100%, obviamente nós estamos sentindo muito isso tirando a nossa renda do campo. A ministra Cátia Abreu marcou reunião com os produtores para discutir as reivindicações em Brasília, mas já acenou com a possibilidade de excluir a bandeira vermelha da energia usada para irrigação. Com o apoio da presidente Dilma, que pediu que negociasse diretamente com a agência nacional, mas o próprio ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, tem sido um grande torcedor para que nós possamos tirar a irrigação da bandeira vermelha. Nos próximos dias nós deveremos ter novidades e notícias. Outras entidades também pediram mais agilidade na liberação dos 187 bilhões de reais anunciados no Plano Safra. Os recursos ainda não estão disponíveis nos bancos. A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado também pede melhorias no seguro agrícola contra a quebra de safra. Esse ano não tem um programa, não está previsto esses recursos e o ano passado ficou com um déficit de 300 milhões em que o governo não atendeu as seguradoras na equalização desses recursos. Então, não se cumpriu o passado que estava comprometido e não tem ainda um compromisso para a frente. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul criticou o aumento na taxa de juros previsto no Plano Safra e Agricultura Familiar. Anunciado ontem pelo governo federal, o pacote de apoio ao setor vai disponibilizar 28 bilhões e 900 milhões de reais no bienio 2015-2016. Este é o maior recurso já destinado ao setor da agricultura familiar no país e representa um valor 20% maior do que o liberado em 2014. Mesmo no contexto dos necessários ajustes fiscais em que vivemos, conseguimos ampliar os recursos para esse Plano Safra e manter as taxas de juros reais negativas. Mas para o presidente da FETAG, o Plano Safra da Agricultura Familiar é razoável, já que os bilhões liberados não devem representar um aporte significativo. Hoje, o setor amarga um aumento de 20% no custeio da produção em comparação com o ano anterior. Também, a elevação nas taxas de juros para operações de crédito devem representar um impacto negativo no campo. Antes, para financiamentos de até 10 mil reais, os juros eram de 1,5%. Com o novo plano, a taxa passou a ser de 2,5%, ou seja, um aumento de 66%. Já em financiamentos de 10 a 30 mil reais, as taxas subiram 50%, passando de 3 para 4,5%. E para financiamentos de 30 até 150 mil, os juros cresceram de 3,5 para 5,5%. Se nós olharmos as taxas de juros que nós vamos ter para esse Plano Safra, elas são extremamente elevadas. Nós variamos aí de 50% de aumento a 66%. Então, se nós olharmos esses números, nós vamos ver que aumentou bastante, encareceu bastante o juro para o agricultor pagar. Bom, o lançamento do Plano Safra Agricultura Familiar, 2015, coincide com os 10 anos do seguro agrícola familiar. Hoje o limite de cobertura foi aumentado, triplicado ontem, de 7 para 20 mil reais. Nós estamos recebendo agora o secretário-geral da FETRAF Sul, Adilson Baroni. Boa tarde, Adilson. Bom, foram liberados aí 29, quase 29 bilhões de reais. A gente viu na matéria a questão dos juros, foi a questão mais, eu acho que o pessoal foi um dos fatores que nenhum dos agricultores gostou. Mas esse montante, ele é suficiente para cobrir, eventuais perdas na lavoura por causa do clima? O que você considera esse valor? Boa tarde, boa tarde, ouvintes. Nós consideramos, além do aumento do recurso, que na nossa visão ele contempla... As perdas no seguro, a questão do seguro. Ele contempla o que os agricultores, a necessidade que tem, mas o seguro, ele não só simplesmente aumentou o valor da cobertura. Ele também passou agora a cobrir aquilo que seria a renda do agricultor. Até então, a maior parte do recurso do seguro se destinava para cobrir o financiamento que o agricultor tomava no banco. Então, praticamente, fazia esta cobertura e se limitava a 7 mil para o agricultor. 7 mil não é recurso para poder passar o ano, enfim, tocar lá a sua propriedade. De fato, então, esta implementação é positiva. A gente vem lutando há muitos anos e entrando em funcionamento agora. É nosso papel estar cobrando, estar orientando o agricultor. De fato, fazer com que o agricultor consiga acessar. Porque muitas vezes nós temos a política pública, mas na prática tem muitos entraves, muitas dificuldades para o agricultor. Para acessar o valor. Para acessar o valor. Vamos dizer, o que nós tínhamos até então é que o agricultor precisaria perder quase toda a safra para conseguir acessar o que era até então o 7 mil do seguro. Nós precisamos, além de aumentar o valor, ir trabalhando cotidianamente para facilitar o acesso do agricultor. E sem dúvida que o custo do aumento do juro nos preocupa. É algo que a gente vai estar trabalhando em cima disso, fazendo as avaliações que precisa. Nós não esperávamos, fizemos todo um movimento, inclusive com mobilizações em Brasília, no final do mês de maio, conversando com o próprio ministro Levi. E este foi um tensionamento, algo que de fato acabou se buscando muito e a gente não conseguiu avançar nesse sentido. E eu juro, em relação ao que era o ano passado, como a gente viu os valores aí na reportagem, eles efetivamente aumentaram em relação ao que era. Em relação à conjuntura que nós estamos vivendo, é o que vem acontecendo no Brasil. Então, nós trabalhamos muito para mostrar para toda a sociedade, para o governo, que a agricultura familiar precisa ser tratada, diferenciada, porque produz cerca de 70% do alimento que vai à mesa de todos os cidadãos. Então, ela não pode mais dialogar simplesmente com o agricultor familiar. Ela precisa dialogar com a sociedade. É nesse sentido que precisamos estar trabalhando para que não chegue esse custo para o cidadão na cidade, que vive já um momento difícil, uma conjuntura difícil, que a gente vem vendo em relação ao emprego, enfim, essa crise que estamos passando. Seguro, ano de El Ninho, as perdas são quase certas. É, sem dúvida nenhuma, a linha agora para o inverno se anuncia e quando tem ou muita chuva ou pouca chuva, de fato, quando o clima não funciona bem, é que aparecem as maiores perdas. Então, para isso que o seguro, de uma certa forma, viria a cobrir, viria a ajudar, ampliando esse seguro, como eu falei, precisamos de fato fazer com que o agricultor acesse. Justamente. Bom, desses quase 29 bilhões de reais, o que deve chegar aqui no Estado do Rio Grande do Sul? Olha, o Estado do Rio Grande do Sul, costumeiramente, tem o histórico de tomar um bom valor, em torno de 20% ou mais até, de todo o crédito disponibilizado. Dos 28,9 bilhões, o que foi anunciado é que 26 bilhões é para o Pronaf, e os outros restantes, então, para outras políticas aí. Está se falando em que o Rio Grande do Sul estaria tomando algo em torno de 7 bilhões. Então, é um valor alto. Historicamente, o nosso Estado tem buscado recursos, efetivamente, um conjunto, cada vez maior de agricultores têm acessado. Acho que isso é fruto do trabalho das entidades, dos próprios agentes financeiros, enfim, das instituições aí, e que precisa cada vez mais fazer com que todos, de fato, acessam. Porque, junto com o crédito, que é o recurso para fazer a safra, tem aí também o próprio seguro, que ele hoje é atrelado. A gente vem lutando para que se desvincule, mas ele é atrelado ao crédito. Então, é importante que o agricultor, de fato, busque o recurso, para garantir a sua lavoura, para fazer uma boa lavoura e, de fato, com tecnologia, buscar e cada vez mais ter uma produção maior para que ele possa cobrir esse aumento de juros ou perdas que vem a ter. Um dos benefícios também que foi lançado ontem, também, na questão do plano safra, foi a questão de tentar segurar o jovem, segurar a questão do jovem no campo. Foi um dos benefícios, acho que trouxe nesse plano safra. A gente percebe os próprios meios de comunicação, a sociedade como um todo tem essa preocupação do que nós chamamos da sucessão no meio rural, de continuar existindo a agricultura familiar, porque a juventude está cada vez mais aumentando o êxodo rural, vindo para a cidade. A preocupação, de fato, é, daqui a alguns anos, quem vai estar produzindo alimentos? E a gente sabe que, cada vez mais, quando concentra a produção na mão de poucos, isto é domínio, isto é colocar o preço, muitas vezes, abusivo nesse sentido. Então, quanto mais agricultores produzindo, muito melhor para a segurança e a soberania alimentar. Então, neste plano safra, quando se anuncia que vai ter recurso específico para trabalhar a juventude na assistência técnica, a gente vê como positivo, a gente vem colocado e trabalhado isso na pauta de reivindicações já há muitos anos. Então, se destina 30% do recurso da assistência técnica destinado diretamente para o jovem, inclusive tem uma chamada pública aberta agora, as entidades estão se credenciando, enfim, para executar, isto é positivo, porque o tema juventude no meio rural, ele é muito complexo. Ele vai para além do econômico e da produção. Uma questão de vivência no meio rural, muitas vezes diferenciada com o urbano, o cidadão do meio rural. O passado, principalmente, foi tratado muito com o cidadão de segunda categoria, enfim, vive na terra, na arosta, lida com os animais. Então, tem todo um entorno disso, a infraestrutura, que às vezes não chega, a internet, a energia elétrica que não tem qualidade, as estradas, a escola que não está mais no meio rural. Então, precisa tratar como um todo, as políticas todas que se destinam ao meio rural. E, através de uma assistência técnica qualificada, com equipes multidisciplinares, não só o técnico agrícola trabalhando a questão da produção, a gente tem isto como uma perspectiva, de fato, de mudança e de a gente conseguir estar mantendo o jovem no campo, não por uma obrigação, mas por uma opção, por tendo lá a qualidade, que nós entendemos que é um dos papéis do Estado brasileiro trabalhar para garantir, de fato, a permanência do agricultor familiar. Está certo. Conversamos com o secretário-geral da FETRAF, Suadilson Baroni. Vamos continuar acompanhando essa questão desse setor tão importante que é a agricultura. Está certo. Obrigado, Adilson. Obrigado. Boa tarde. A Organização das Nações Unidas reconhece a moradia adequada como um direito humano fundamental. Entre as características, deve ser visto como o direito da pessoa de viver em algum lugar em segurança, paz e dignidade. E uma reforma urbana que garanta este direito a todos foi o tema de um debate na Assembleia Legislativa nesta segunda-feira. Meu nome é Arduíno Balduíno. Eu moro na ocupação São Luís, Zona Norte, bairro Rubem Berta. Minha Luciana mora numa ocupação na Henrique Morales, no bairro Jardim Leopoldina. Nara Arbelo mora aqui na ocupação Sarai há oito meses. Eu e minhas filhas. Arduíno, Luciana e Nara moram em áreas ocupadas e estavam presentes no evento que debateu o direito à moradia adequada. Para esta professora, que foi relatora especial da ONU para o direito à moradia, estas pessoas estão na busca por um direito que é base para o alcance de outras conquistas. Ou seja, uma moradia adequada é uma moradia que permita que a pessoa que viva dentro dela tenha direito de acessar a educação, a saúde, ter acesso ao trabalho e aos rendimentos. Ou seja, a infraestrutura, a localização na cidade, os equipamentos é parte integrante da moradia adequada. O governo do estado investiu quase 30 milhões de reais nos últimos quatro anos em convênios com cooperativas habitacionais. Mas conforme o Conselho Regional por Moradia Popular, ainda há muito por fazer. Porto Alegre, a política da Prefeitura de Porto Alegre é não ter política habitacional. Nós, durante esses últimos meses, aí a gente vem trabalhando muito na questão de fazer com que o Executivo enxergue que as pessoas precisam de habitação, ocupando áreas e demonstrando que essas áreas eram vazios urbanos que não estavam tendo a sua função social. Nara é merendeira e, quando não foi mais possível pagar o aluguel do antigo apartamento, foi viver neste cômodo, no sexto andar de um prédio localizado entre a rua Caldas Júnior e a Avenida Mauá, no centro de Porto Alegre. Eu vim para cá em 2013 com eles e participei também, que fazia parte da faxina, da cozinha, peguei momentos difíceis, mais difíceis ainda. Dezoito famílias moram no prédio, que sofre ocupações desde 2005. Em 2006, o lugar foi comprado pelo crime organizado e usado para cavar um túnel para assaltar o Banrisul. O local da escavação ainda pode ser identificado. Na época, 26 pessoas foram presas. Cinco anos depois, o local voltou a ser ocupado, até que em julho de 2014, um decreto estadual declarou o edifício como bem de interesse social para fins de desapropriação. No entanto, um ano depois, o destino das famílias continua incerto. A documentação do prédio diz que ele ainda pertencia à Caixa. Após a Caixa dizer que não é mais a proprietária, então, se determinou que o Estado deveria entrar com a ação de desapropriação na justiça estadual até o final de fevereiro. Isso não aconteceu. Não acontecendo, hoje a gente sofre ameaça de um novo despejo, pois o proprietário buscou novamente a justiça, apontando essa determinação que não foi cumprida, de que ele não recebeu nenhuma indenização. E nós fizemos de novo essa incerteza da continuidade desse processo, da desapropriação desse prédio. A ocupação Sarai é um dos exemplos de mobilização por moradia nos grandes centros urbanos. Para a professora Raquel Rounik, as políticas públicas de habitação são prejudicadas pela questão eleitoral. E, infelizmente, a nossa política urbana ficou muito marcada pela temporalidade eleitoral. Ou seja, o que não dá para inaugurar em quatro anos não se faz. Consequentemente, as coisas mais importantes e estruturadoras da cidade não se faz. Isso é um enorme problema e é absolutamente necessário superar isso. Para cada milhão de reais investido na construção civil, são gerados 70 empregos diretos e outros indiretos. A ConstruSul, feira do setor que vai acontecer em agosto no Vale dos Sinos, em Novo Hamburgo, projetará alternativas para o setor em um contexto marcado pela desaceleração da economia. O setor da construção civil viveu o boom imobiliário e agora enfrenta o cenário nacional da crise. Os últimos cortes no orçamento da União foram de mais de 25 bilhões no PAC e de quase 6 bilhões no Minha Casa Minha Vida. Mas o clima na apresentação de uma das maiores feiras do setor no país é de superação. O economista convidado pelo ConstruSul considera uma mudança de quadros, com o anúncio de 198 bilhões para o programa de investimento em logística. No momento que ele reduz o financiamento, mas investe através do programa de investimento em logística, como está sendo anunciado, em infraestrutura, isso vai ser, de certa forma, um efeito indireto muito importante para a construção civil. A feira, que acontece de 5 a 8 de agosto, será maior do que as anteriores, reunindo 560 expositores de toda a cadeia da construção civil, apostando em novidades para promover eficiência e redução de custos. As empresas lançam produtos tudo focado nesses dois motes, né? E tem empresas que vão lançar produtos aqui na área de química de argamassa que reduzem em 30% o custo total da operação de jogar argamassa na parede. Esta empresa de Novo Hamburgo, que tem outras três plantas na Bahia, no Ceará e na Argentina, participa desta e de outras feiras internacionais. Aqui, a aposta para crescer em tempos de crise foi antecipar a reestruturação da empresa. O grupo hoje está com 500 funcionários. Desde o ano passado, eles começaram a reduzir custos fixos e viraram o ano ajustados em relação à queda do consumo de tintas decorativas e industriais. Com planejamento, podem sair na frente. A gente está olhando para os outros mercados e dizendo como nós vamos ocupar esses espaços onde alguns concorrentes mais fragilizados começam a abrir para que a gente possa entrar. Bom, a procura por uma moradia é sempre uma situação que requer muito cuidado. Além disso, alugar um imóvel é uma questão que gera muitas dúvidas ao consumidor. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a advogada Ana Cristina de Souza, especialista em direito imobiliário. Boa tarde, Ana Cristina. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Bom, sobre a questão da alocação de imóveis, existe uma forma específica? Existe um contrato específico, na importância jurídica, contrato jurídico é importante? Ou tem também um contrato verbal? De que forma? É possível haver um contrato verbal, mas sempre se recomenda que ele seja por escrito. É importante que seja por escrito e nele vai constar então todas as obrigações, todos os direitos das duas partes, que são o locador, que é normalmente o proprietário do imóvel, ou usufrutuário, e o locatário ou inquilino, que é realmente quem acaba vindo a residir no imóvel normalmente. Então é importante constar nesse contrato o objeto, além da qualificação das partes, o objeto da alocação, que é o imóvel, o valor da alocação, a forma de reajuste, penalidade por atraso no pagamento, de quem vai ser a responsabilidade, no caso das despesas que vierem a recair sobre esse imóvel. É importante constar as condições do imóvel, de que forma esse imóvel precisa ser restituído, precisa ser feita uma vistoria, se ficaram móveis ou utensílios no imóvel, é importante que conste também. E é muito importante que conste também a forma de garantia desse contrato de alocação. Então é muito bem recomendado que seja por escrito. E justamente essas formas de garantia, quais são as formas de garantia mais comuns na questão do contrato de alocação? Calção, seguro fiança e a fiança. Fiança. O que é a fiança? Acho que é importante. Fiança, então assim, quando uma terceira pessoa que não é, que vem para o contrato como um acessório, uma obrigação acessória, e essa pessoa então se obriga a fazer o pagamento de implemento das obrigações que originalmente são do locatário. Então, na falta de pagamento das obrigações por parte do locatário, esse fiador fica responsável e ele pode ser cobrado, inclusive judicialmente, pelo locador para o cumprimento da obrigação. Então é importante que seja verificada a figura do fiador, é importante que o fiador tenha, é recomendável que tenha pelo menos dois imóveis livres de ônus, né? Para que possam ser objeto de satisfação do crédito no futuro, no caso de inadimplemento. É importante que esse fiador seja uma pessoa com capacidade de pagamento, né? De adimplir, porque essa é a finalidade dele. É importante que ele tenha um bom histórico, né? Então, se verifica restrições cadastrais, SPC, Serasa, se ele possui débitos ativos, se ele possui ações ajuizadas contra si. Então, se verifica, assim, ações na via judicial, estadual, federal, trabalhista, tributos estaduais, federais e os imóveis que ele possui, também se verifica se possui débitos de IPTU e de condomínio, se for o caso, né? Porque analisa-se se há algum comprometimento dessa fiança, né? O fiador, ele assume só compromissos? É, ele tem o compromisso de vir a pagar, no caso, inadimplemento do locatário. E na questão também, por exemplo, de responsabilidades do imóvel, por exemplo, houve algum problema no imóvel, houve alguma... O inquilino entrega o imóvel, houve algum problema ali, por exemplo, pintura mal feita, alguma coisa. Ele é responsável até a entrega das chaves, por tudo... Até a entrega das chaves. Exatamente, tudo que for obrigação do locatário. E de que forma, por exemplo, o fiador pode tentar reduzir o risco, no caso? Existem formas? É bem importante que, antes de assumir uma fiança, ele conheça muito bem este locatário, né? Ver se ele vai conseguir depois vir a recuperar o eventual crédito que ele venha a ser obrigado a realizar o pagamento. Mas, principalmente, é importante que ele cuide a vigência desta alocação, desse contrato de alocação, se ele está pagando em dia. É possível que ele solicite que conste no contrato, por exemplo, que seja comunicado, se houver dois meses de inadimplemento, que ele seja comunicado, para não deixar uma dívida muito grande e uma surpresa no futuro. Então, é importante que ele conheça muito bem esse locatário, porque é uma relação de confiança, e que ele verifique, então, o andamento dessa alocação, para não ter uma surpresa. E só para finalizar, fiador é uma das exceções que a pessoa pode perder a questão do imóvel como residência? Existe a exceção de perder, exatamente, uma exceção à impiorabilidade do bem de família. Existe a exceção, então tem que tomar cuidado mesmo. Tem que tomar bastante cuidado, sim. Tá certo. Conversamos com a Ana Cristina de Souza, advogada e especialista em direito imobiliário. Ana, obrigado, hein? Boa tarde. Obrigada, é um prazer. Boa tarde. E neste inverno, a previsão dos meteorologistas é de aumento no volume de chuvas, podendo ficar acima da média de anos anteriores. No sul do estado, a expectativa é de mudança no quadro, que no outono era de seca e falta de chuvas. Confira na reportagem da TV, o Cepel de Pelotas. Até poucos dias, os municípios da zona sul do estado enfrentavam uma situação de seca. Agora, o cenário é diferente. O alerta é para o possível excesso de chuva no período entre o inverno e a primavera. Segundo o meteorologista Júlio Marques, o volume de chuva desse ano vai ser maior do que o ano passado, ultrapassando a quantidade normal, que varia entre 130 e 140 milímetros. Bom, nós estamos com a evolução do evento Euninho, né? O evento Euninho é o aquecimento das águas no Pacífico Equatorial. Essas águas mais aquecidas é um indicador que a circulação está favorável para concentrar mais umidade aqui na nossa região. Esse excesso de chuva causa grande impacto, afetando a salinidade da água, podendo prejudicar a pesca na Lagoa Mirim. Além disso, prejudica também as atividades da área agrícola. Bom, isso deve trazer algum alerta, principalmente o pessoal da área agrícola, né? Que, principalmente na hora de colher essas culturas de inverno, por excesso de chuva, pode ter algumas perdas, algum transtorno. No preparo, o manuseio das culturas de verão, né? Como ocorreu o ano passado com o arroz, que houve um retardo no plantio em função do excesso de chuva. Embora a previsão seja de muita chuva para os próximos dias, a Defesa Civil ainda não recebeu nenhum alerta sobre a possibilidade de precipitação, além da quantidade normal. O mais importante possível é a colaboração da comunidade. A comunidade que não jogue lixo. Nós tivemos vários problemas com lixo nas bombas. O nosso trabalho é incessante quando chove, com as bombas funcionando e a limpeza das bombas por causa do lixo. Nós temos esse problema e pedimos à comunidade que tenha um cuidado para que não cause mais transtornos, além daqueles já necessários. Chuva e frio culminam com uma alimentação mais calórica. E alternativas de locais para passear e comer bem não faltam na capital nacional dos doces. Na Praça Central de Pelotas, a General Osório, cafeterias dão o tom do inverno. E a TV OCPL é a parceira da segunda reportagem da série sobre o inverno. Pelotas no inverno tem características que fazem com que a cidade ganhe um ar diferente. O clima úmido dá uma sensação térmica menor. Algo que agrada aqueles que gostam das temperaturas mais baixas. Olha, eu trabalho há anos na rua e adoro o inverno. Porque o inverno tem sua vantagem. A pessoa se alimenta bem, dorme bem. Ah, o inverno, eu acho úmido, mas eu gosto. Então, é um friozinho, quando faz um frio, é um friozinho gostoso, né? O cinza do céu ajuda a compor o cenário de inverno. Para quem tem um tempinho sobrando, vale a pena dar uma paradinha para observar os casarões antigos no entorno da praça, que contam um pouco da história de Pelotas. E o frio é um convite para apreciar a boa gastronomia. Ele pede os pratos e aquelas bebidas mais quentes. E aqui em Pelotas, a gente tem um atrativo a mais. Conhecida por ser a terra do doce, os doces encantam quem passa por aqui. Melhor que o outro, a gente não para de experimentar. São uma delícia. É a época do ano que a gente diz assim, que a gente mais engorda. Porque tudo pede uma comida mais quente, mais calórica. Então, é a época para isso mesmo, né? Com friozinho típico do sul do país, convida a andar pelo centro histórico e provar seus sabores. Bom, mas com o início do inverno, na estação se registra o aumento do número de casos de doenças respiratórias em todo o estado. E as crianças são as que merecem maior atenção e cuidados. Na reportagem da TV Unifra, vamos acompanhar como é que está a situação dos hospitais de Santa Maria. Silvânia é mãe de Davi, que tem um ano e sete meses. Os últimos dias para ela foram de preocupação, já que o pequeno precisou ser internado devido ao diagnóstico de asma e pneumonia. Quais foram os primeiros sintomas, então, que tu percebeu? Estou assustiado no peito e falta de asma. E qual foi a tua primeira atitude, assim? De levar no pronto atendimento para ver o que era realmente que ele tinha, né? Assim como Davi, outras crianças estão internadas na unidade pediátrica do Hospital Casa de Saúde devido às doenças respiratórias. Nesta época do ano, o número de internações no hospital aumenta 90% e a maioria dos casos são de asma, bronquite e pneumonia. No geral, a doença respiratória, ela começa como uma virose. E depois, ela secundariamente faz uma infecção bacteriana e algumas vezes faz pneumonia mais grave. No inverno, a gente fica em um ambiente muito fechado. Então, por exemplo, as creches são um problema na época do inverno. As crianças pegam mais infecção, porque elas ficam todas no mesmo ambiente e o ambiente fechado. A gente tem um sistema imunológico. Então, mudanças bruscas de temperatura diminuem o nosso sistema imunológico e faz com que a gente pegue gripe com mais facilidade. É importante que os pais fiquem atentos a sintomas como coriza, obstrução nasal, espirros frequentes, mal-estar e febre. Ao persistirem estes sinais, o recomendado é procurar um médico. E para prevenir as doenças respiratórias, a tensão redobrada na rotina dos pequenos. Alimentação adequada, né? Bastante líquido, vitamina C, né? Agora é a época de laranja, então isso tem que realmente usar de forma mais adequada. Mas principalmente os cuidados de não agazelhar exageradamente e também não deixar as crianças sem roupa. Depois do susto, Davi pôde retornar para casa. Ele recebeu alta um dia após a visita da nossa equipe ao hospital. Mas se depender da Silvânia, os cuidados com a saúde continuam. Fazer medicação injetável, né? E continuar com a bombinha que ele já usa. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul possui o mais alto índice de infectados com HIV do país. E dentro deste quadro, se torna cada dia mais importante o acesso ao diagnóstico da doença através dos testes rápidos. Quando o paciente realizava teste para DST e AIDS, era preciso aguardar longos 30 dias pelo resultado. Desde que surgiu o teste rápido, no final de 2011, essa realidade mudou. O exame é fácil, rápido e gratuito. O resultado sai em cerca de 20 minutos e é comunicado na hora por um profissional treinado. No caso do HIV, ele é um teste diagnóstico. Então, se ela tiver um resultado ali de que seja positivo, seja reagente, ela já vai sair de imediato com um agendamento para fazer outros exames para ver qual é a situação dessa infecção que ela se encontra. Se ela precisa fazer um tratamento de imediato, se ela vai precisar algum especialista ou se ela vai ser acompanhada na própria unidade de saúde. O acesso fácil ao teste aumentou o número de diagnósticos positivos no Estado. São 41,3 novos casos para cada 100 mil habitantes. É mais do que o dobro da média nacional. Nos últimos quatro meses desse ano, quase dobrou o número de testes rápidos à disposição nas unidades de saúde em todo o Estado. Somente em Porto Alegre, no ano passado, foram realizados 32 mil exames. O coordenador técnico de DST AIDS do município chama a atenção para outro índice. 2% das gestantes que fazem o teste na rede pública estão infectadas com o vírus. Nós temos aí crianças ainda nascendo com a possibilidade de ter o HIV. Então, isso é um índice bastante elevado para a nossa cidade e que nos deixa bastante preocupados com relação à feminização da epidemia. O teste rápido de DST AIDS é gratuito e pode ser feito em qualquer unidade de saúde. E agora vamos tratar de saúde animal. Foi inaugurado ontem em Canoas o Centro de Bem-Estar Animal, o primeiro da modalidade no Estado. O hospital veterinário foi projetado para atender prioritariamente animais de rua e também de famílias de baixa renda. O local conta com consultório médico e blocos cirúrgicos e tem capacidade para castrar até 200 animais por mês. O centro faz parte de todo um programa de atendimento a animais de rua feito pela Prefeitura do município. Já a construção no local estava dentro das prioridades eleitas pela população no orçamento participativo de 2010, mas a obra começou somente em 2013. O espaço de atendimento animal funciona no bairro Igara, na região central da cidade. A Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia ouviu nesta segunda-feira o depoimento do deputado Diógenes Bacejo, do PDT. O parlamentar é acusado de fraudes em veículos e extorsão de salário de funcionários. Bacejo foi o terceiro a falar à comissão. Já foram ouvidos os depoimentos de outros dois envolvidos no caso, como o ex-chefe de gabinete, Neuromar Gato, que é o responsável pelas denúncias. Bacejo falou à comissão por cerca de uma hora e trinta minutos. Para o relator do caso, o deputado Mardon Santos, o depoimento não apresentou novidades à investigação. Não tem nada de novo na história. Não tem nada de novo na história. E dei toda a condição do tempo sem nenhum tipo de reserva, tanto para o acusado, o deputado Bacejo, quanto para a sua defensoria, e sem nenhum tipo de limite. Bacejo não falou com a imprensa. Um dos advogados de defesa, no entanto, disse que foram apresentados novos documentos à comissão. Foram trazidos documentos, mostrados vídeos, entregues vídeos não mostrados, e sem dúvida nenhuma estamos tranquilos em relação à questão e ao posicionamento do deputado. As audiências sobre o caso serão encerradas até o fim do mês. Até lá, o relator deve decidir pelo arquivamento ou não das denúncias. Caso a investigação continue, uma subcomissão será formada dentro da comissão de ética para analisar o fato e produzir o relatório final. O documento será votado e poderá culminar na cassação do mandato de Bacejo. Estudantes de quatro escolas gaúchas participaram ontem de um programa que pretende resgatar o interesse do jovem pela política. O projeto Deputado por um Dia leva adolescentes a conhecerem a Assembleia Legislativa e participarem da rotina do Parlamento. Os estudantes participaram de uma sessão legislativa no plenário da casa, onde costumam ocorrer o debate e a votação de projetos de lei. O deputado por um dia foi criado pela Escola do Legislativo em 1999 e está na sua 45ª edição. O objetivo é aproximar o Parlamento da Comunidade Escolar contribuindo para a formação da cidadania e estimulando o surgimento de jovens lideranças. Podem participar estudantes da 7ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio ou equivalentes das escolas das redes pública ou privada do Rio Grande do Sul. Todo ano, o Parlamento sorteia as escolas que farão parte do projeto. Neste ano, as escolas que estarão na Assembleia são as do município de Jiruá, Arroio Grande, Santa Maria, Santa Cruz e Porto Alegre. Nosso assunto agora é empreendedorismo. O espírito empreendedor é importante quando há a decisão de começar um negócio. Mas é preciso haver qualificação em diferentes áreas para que a caminhada do empreendedor seja mais sólida e com preparo. Nós conversamos agora com Michael Mora que é coordenador do Centro de Inovação da Microsoft Napuc do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Qual a importância da formação pessoal do empreendedor? É essencial. É fundamental para começar. A gente vê que na geração de hoje as pessoas têm muita vontade de empreender e isso é cada vez mais comum. Mas a formação é essencial. A gente se preocupa muito com o aspecto do negócio. Se o negócio é inovador, se o negócio tem futuro, se tem clientes. mas se descuida às vezes da formação necessária que o empreendedor tem que ter para poder conduzir esse negócio. Tanto em formação em negócios, em empreendedorismo, em poder conduzir esse negócio, em poder validar suas ideias, como também a formação técnica. Ou seja, ele não pode descuidar do aspecto técnico do produto que ele está conduzindo ou do serviço que ele está gerando, que ele está produzindo. E quando o empreendedor não tem o conhecimento técnico necessário, ele deve buscar uma complementação para a sua formação? De que forma? Ele tem vários caminhos. Ele pode tentar buscar essa complementação, ele pode tentar buscar a formação que ele falta, que ele não tem, mas nem sempre é necessário isso. Ele também pode buscar parceria para complementar essa formação. Vamos imaginar que alguém que entende de negócio e que está em uma área de tecnologia, por exemplo, tecnologia da informação, não é razoável esperar que essa pessoa vai entender de tecnologia. Talvez ela precise de um sócio ou de mais de um sócio. Talvez ela precise formar uma equipe que vá trabalhar junto com ela. Então, tudo isso faz parte dessa formação que o empreendedor tem que ter para identificar essas suas deficiências e os pontos que ele tem que melhorar e que preencher. O que é mais importante? Então, ter o conhecimento técnico ou o conhecimento de negócios mesmo? É preciso um equilíbrio. Um sem o outro no negócio não funciona. A gente vê muitas ideias que são geniais, que são interessantes, que são boas, mas que não vingam por falta de como conduzir o negócio. Tem de como conduzir o negócio. E a gente vê pessoas com muito preparo de negócio, mas que não têm ideias que são desenvolvidas adequadamente. Esse complemento é fundamental. É preciso que as duas dimensões sejam bem completas para que o negócio tenha uma chance maior de sucesso. Que se diminua o risco do fracasso. E as empresas que começam fracassam muito. A taxa de insucesso é muito alta. A formação para diminuir essa taxa de sucesso é muito importante. Existem áreas ou que áreas são essas em que o conhecimento científico e técnico são mais importantes? A gente tem aqui no Estado uma indústria de tecnologia da informação, por exemplo, que é muito vibrante, muito forte. Então, essa é uma área típica onde a tecnologia evolui muito e o conhecimento técnico é muito forte, muito denso. Então, é preciso que todo empreendimento que começa nessa área também seja forte nas questões de tecnologia. E, claro, como conduzir o negócio, como empreender, como validar as ideias, como minimizar esse risco. Então, há no Estado uma série de formações, de iniciativas que são gratuitas, que são comunitárias, que as universidades hoje introduzem, que órgãos como o Sebrae fazem, a PUC tem vários movimentos nesse sentido, tentando formar tanto aspectos de negócio como aspectos de tecnologia, de formação de conhecimento técnico. Então, nessa área de tecnologia da informação, existem, então, negócios que dão mais certo, a gente pode dizer assim, aqui no Estado, por exemplo? Existe uma indústria que é muito vibrante. Então, existe muita, por exemplo, se usarmos a PUC como exemplo, o Tecnopuc tem uma imensa gama de pequenas empresas que estão nascendo nessa área da tecnologia da informação. É uma área que depende muito de talento individual, de capacidade humana e capacidade intelectual e menos de insumos físicos. Então, ela é propícia para esse ambiente de pessoas com capacitação. Então, há muita iniciativa nessa área, mas são negócios de risco também, que podem dar muito certo, mas que também estão sujeitos a fracasso. E aí, a formação é muito importante. Bom, e a PUC está realizando um curso gratuito, Students to Business Advanced. É isso mesmo? É isso. Na verdade, é um curso que é aberto à comunidade, é patrocinado por um parceiro da PUC, a Dell Computadores, e que está aberto à comunidade para a formação de pessoas na área de tecnologia da informação. Então, as pessoas que vão ingressar nessa área e que ainda não tem uma formação necessária podem começar como desenvolvedores de software, como analistas de infraestrutura, analistas de banco de dados e recebem uma formação de professores da PUC, profissionais do mercado para iniciar. E é um exemplo de oportunidade para quem quer entrar na empresa, mas também quer montar o seu negócio, ou seja, aprofundar o conhecimento e é uma iniciativa sem custos, ou seja, é uma oportunidade que tem que ser aproveitada e há várias dessas, várias dessas no Estado. Bom, e quem quiser mais informações é só buscar no site, www.pucrs.br barra centro de inovação. Isso, tudo junto. Muito obrigada, então, Michael Mora pelos seus esclarecimentos. Uma boa tarde. Boa tarde. E agora no canal aberto, é hora do esporte. Farid Geruano Filho vai falar muito sobre os esportes praticados na água, não é mesmo, Farid? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. É verdade. Hoje uma saudação inicialmente especial, hoje é o Dia Nacional do Desporto e o Dia do Atleta Olímpico, a saudação do canal aberto. Nós começamos falando de Remo. A seleção brasileira da modalidade treina em Porto Alegre. Confira. Os atletas da seleção brasileira de Remo convocados para os Jogos Pan-Americanos de Toronto treinam na Ilha do Pavão em Porto Alegre. O selecionado brasileiro costuma treinar na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Mas como o espaço passa por reformas, a ilha do Grêmio Náutico União foi escolhida para a preparação dos remadores. Todos os esportistas que estarão em Toronto treinam na capital gaúcha até o dia 2 de julho. E no canal aberto nós vamos conversar com o Eduardo Ribas, comodoro do Veleiros do Sul. A vela é um dos esportes que mais conquistaram medalhas olímpicas para o Brasil, 17 um total, até os Jogos de 2012 em Londres. Como é que é o projeto do Veleiros do Sul na formação olímpica? Boa tarde, obrigado pela presença aqui no canal aberto. É um prazer, boa tarde, boa tarde Farid. Na verdade, o Veleiros é um clube de muita tradição. Tem a tradição na vela. Nós temos mais de 80 anos de história de vela e nós temos a formação, a formação do atleta dentro do clube. Então, na verdade, a vela é um esporte ainda que passa de geração para geração, por tradição. Apesar da gente ter o ingresso opcional pela escola de vela para quem desconhece o esporte e quer ter o primeiro contato. E é aberto ao público. É possível, é aberto ao público. É aberto ao público. Se faz o contato, entra no site do clube, Veleiros do Sul, www.vds.com.br. Tem ali todas as informações. Clica no link Escola de Vela e ali tem as informações. Existe toda uma dinâmica, todo um conteúdo pedagógico, porque a vela é muito mais do que só um esporte. Ela é um espírito de vida. Na verdade, tu forma cidadãos. Tu obriga a ter disciplina, planejamento, ter controle sobre as suas ações, ter objetivos, aprender a ganhar, aprender a perder. Então, é um esporte bem interessante. Como é que o Veleiros trata a questão da formação olímpica e se beneficia da Lei Pelé e de que maneira? Bom, com a nova Lei Pelé nos abriu uma oportunidade nova, diferente do que a gente vinha constantemente buscando, que era através de recursos de apoio, de patrocínios, de empresas. e através da nova Lei Pelé, que destina 0,5% das loterias para o fomento do esporte através dos clubes. E esse recurso é descentralizado pela CBC. O Veleiros se candidatou num universo de mais de 10 mil clubes. Somente 18 se consideraram habilitados. O Veleiros foi um deles. O único de vela no Brasil. O único de vela no Brasil. É um dos três do Estado habilitados entre os clubes. e aí vale para qualquer esporte. A gente usou isso para vela. Então, nós conseguimos junto à CBC um milhão e duzentos mil reais. Um pouco mais de um milhão e duzentos mil reais. A qual nós estamos fomentando toda a parte de formação com barcos, equipamentos, para poder, vamos dizer assim, fazer que esse esporte que tantas medalhas trouxe ao Brasil que possa seguir fazendo, formando mais atletas, formando cidadãos e que nos traga mais alegrias aí. Como é que o veleiro se prepara para a Olimpíada do ano que vem? Nós temos, vamos ter a presença do Veleiros do Sul na Olimpíada? Sabe que assim a gente quer, né? Se a gente está se preparando para isso, esse é o nosso desejo. Nós estamos com duas equipes bem ranqueadas, as duas estão em primeiro no ranking na sua classe, uma no 470 masculino, um Jason Wenz e o Gustavo Thyssen, e a classe NACRA 17, que é uma classe mista, homem e mulher, é um barco de dois cascos, a qual está o Samuel Albrecht, o Samuca, né? Com a Isabel Suan, e aí eles estão ranqueados e a gente acredita que com o trabalho que estamos fazendo vão colocar as duas equipes na Olimpíada. Eduardo, muito obrigado pela presença, Eduardo Ribas, comodoro do Veleiros do Sul, e o Veleiros fica ali na Vila Assunção, aberto ao público, as pessoas podem conhecer, podem, enfim, ver tamanha a importância que tem esse clube, não só em termos municipais, regionais, mas nacional também, né? É verdade, na verdade o Veleiros, a nossa porta de ingresso sempre é a escola de vela, então na verdade a escola de vela é aberta, a gente quer que as pessoas entrem no clube pela vela, porque ela é, vamos dizer assim, o que faz o congressamento e nos dá os nossos 80 anos de saúde e uma sociedade muito harmoniosa. Obrigado, Eduardo Ribas, foi destaque aqui no nosso canal aberto. Ijuí, na região noroeste do estado, está recebendo uma exposição diferente. São 40 instrumentos de tortura utilizados na era medieval que estão expostos para o público até o mês que vem. Segundo os organizadores da mostra, a intenção é relembrar a importância do respeito aos direitos humanos na sociedade. A reportagem da TV Ijuí. Foram 10 anos de pesquisa para montar a exposição que surgiu em 1985 1985, na Itália. Todos os 40 instrumentos de tortura utilizados no período da Inquisição vieram da Europa. Cada instrumento exala a história de uma era em que a tortura era vista como uma prática normal. Os instrumentos eram utilizados como castigo a quem descumprisse as normas da Igreja Católica Romana e mais tarde alguns deles passaram a ser utilizados na época da escravidão. Logicamente que tem um trabalhinho por trás, né? Eu, por exemplo, tive que estudar muito para poder chegar aqui e transmitir uma história tão pesada de uma maneira leve. Então tu acaba brincando um pouquinho, né? Porque a gente sabe que a tortura na época da Inquisição foi uma história pesada, foi uma história muito cheia de violência. Então, mas não pode ser escondida, né? Ela tem que ser mostrada para que isso não se repita mais. Durante a exposição são recolhidas assinaturas com a intenção de sensibilizar e zelar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mostrar que toda essa violência, toda essa crueldade não traz os direitos humanos. A violência não leva aos direitos humanos. Direitos humanos é tratar uma pessoa bem, é ser gentil com essa pessoa e não com violência. O Brasil é o sexto país a receber a amostra e o primeiro da América do Sul. A exposição é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Ijuí, em parceria com a Associazione Ricercatori Stroriti da Itália. A amostra internacional de instrumentos medievais de tortura segue aberta ao público até o dia 19 de julho no Salão de Eventos da Igreja Metodista. Na próxima quinta-feira, a URGS lança um livro que retrata a biodiversidade do campo gaúcho, a importância do bioma do Estado e a necessidade de sua conservação. E é sobre isso que o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra da FM Cultura, Demetrio Xavier, comenta no seu espaço semanal aqui no Canal Aberto. Boa tarde, Demetrio. Boa tarde, tudo bem? Se eu disser pra vocês assim, disse e ajoelhou-se numa rogativa, não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, caiu aos golpes do machado bronco, o moço triste se abraçou com o tronco e nunca mais se levantou da terra. Claro, como nos soa a alma, como nos toca quando a gente fala em ecologia, quando a gente fala em meio ambiente e a gente lembra da árvore, a visibilidade da árvore ou de um grupo de árvores, de um mato, de uma floresta. Mas e como é que fica aqui no nosso sul aonde o nosso meio ambiente tem tanta relação com o campo, com o campo plano, com o campo no formato que for? Quando a gente no nosso mundo simbólico não fala em ir para o interior, em ir para fora, senão em ir para o campo. O que é o campo para nós? E o principal, será que a gente nota quando a gente está passando rápido na beira de uma estrada se o campo ali está preservado? Será que a gente diferencia uma pastagem artificial ou alguma outra forma de transformação do nosso meio ambiente que esteja presente ali quando a gente olha para o campo e não para a árvore, para a queda da árvore, para a morte da árvore? Essa é uma grande questão, fazer com que as pessoas entendam como o nosso ambiente tem relação com essa ancestralidade ecológica, ambiental, que é o campo e o campo que nos diz tanto. É por isso que esse lançamento do grupo da Rede Campos Sulinos é fundamental, se chama Os Campos do Sul e esse livro lançado lá no Museu da URGS às quatro e meia da tarde da quinta-feira traz uma série de artigos de corte muito mais técnico, científico, a maior parte deles, de pessoas ligadas à biologia, à ecologia, à agronomia, traz uma participação minha, que é um pequeno artigo a respeito dessa questão simbólica do que é este campo para nós, mas sobretudo tenta nos resgatar essa nossa condição de campestres, de campeiros. Os adjetivos são muitos, mas vejam que dentro desse estado quando a gente fala em campeiro, quando a gente fala em campo, a gente tem um capital enorme de ancestralidade, de identidade que está sendo jogado aí. É sobre isso que este livro lança a luz e por isso que vale a pena conhecer esse trabalho, esse ponto de vista. Essa é a nossa dica de hoje. Certo, que bacana. Muito obrigada, Demetrio, pelo seu comentário de hoje e a gente volta a se falar então na próxima terça-feira. Até lá. Coração de uma princesa Você faz algum tipo de coleção? Esse hobby bastante antigo faz parte da rotina de muitas pessoas que colecionam objetos dos mais variados estilos. Nós vamos conhecer pessoas e lugares que usam essa paixão como fonte de inspiração e renda. A reportagem é da TV UCPEL de Pelotas. Descobertas científicas mostram que colecionar é um hobby que existe desde o início da humanidade. Hoje, coleções de gibis, revistas, miniaturas, livros, vinis, CDs e até mesmo documentos históricos tomaram espaço antes reservado a objetos simples dos nossos antepassados. Mas tem gente que não faz uma seleção e prefere ter de tudo. Colecionismo. O colecionismo é um subproduto da minha paixão pela história. Então, o colecionismo permite que tu tenha materiais de épocas que tu gosta ou que te interessa. Então, as peças que eu tenho aqui no meu espaço são peças que têm que ver com o meu gosto cultural ou transportes ou história militar ou ferrovias. aí uma série de coisas. Quando aparece uma peça que soma no meu acervo eu me interesso tentar adquirir e trazer, enfim, para completar o estoque de coisas que eu tenho sobre aquele assunto. As paixões do seu Ramão ficam guardadas em um espaço de 300 metros quadrados nos fundos de casa. Além de possuir dezenas de livros e antiguidades, ele é também um grande admirador da história de Pelotas. É que de alguma forma, eu sempre estou dizendo isso, aqui é um espaço de resistência contra o aculturamento. nós sofremos um processo muito grande de aculturamento. Os valores são embutidos em nós via televisão de várias formas, nos dizem que coisas são valiosas porque alguém de fora daqui acha que é. E Pelotas também conta com o sebo Zé Carioca, um prato cheio para quem procura por música, gibis e livros raros. O Rafael, filho do dono, define bem o público que frequenta o lugar. Deus de criança com jibizinho da Mônica até os mais idosos, que é faroeste, a literatura, tudo, estudos, todo o povo. Outro grande mercado voltado ao colecionismo hoje é o de figuras de ação. A explosão de popularidade desses sonhos de consumo de muitos aficionados por cultura pop se deu há mais ou menos seis anos atrás, quando os filmes de super-heróis se tornaram populares. O maior responsável pela grande expansão desse mercado com certeza é o cinema. Então, hoje, todo mês, a gente encontra algum filme desse universo nerd em cartaz, surgindo novos filmes no cinema, que está transformando em uma cultura de massa hoje em dia. Os objetos nos definem e sinalizam aos outros o que somos. As coleções, por mais variadas que sejam, definem também as nossas relações. Mas um aspecto espetacular do espaço Blaununus e do colecionismo são as pessoas maravilhosas que a gente conhece através do colecionismo. Porque toda pessoa que é envolvida com o colecionismo tem um conhecimento teórico muito grande sobre alguma coisa. Às vezes, um conhecimento específico. As pessoas envolvidas com o colecionismo são pessoas culturalmente diferenciadas. Elas têm um conhecimento médio acima da população comum. O Canal Aberto volta amanhã com novas informações. Nesta quarta-feira, você vai ver uma entrevista sobre o tratamento hormonal na menopausa. Também vamos falar sobre as novas regras e a aposentadoria do INSS. Uma boa tarde. Boa tarde e até amanhã. e a aposentadoria e a aposentadoria